Quando eu vim de lá de cima, passei pelo Taquari A menina me deu água na folha do Liguri Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Quando eu vim de lá de cima, passei pelo Taquari A menina me deu água na folha do Liguri Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Quando eu vim de lá de cima, passei pelo Taquari A menina me deu água na folha do Liguri Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Quando eu vim de lá de cima, passei pelo Taquari A menina me deu água na folha do Liguri Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Quando eu vim de lá de cima, passei pelo Taquari A menina me deu água na folha do Liguri Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci Eu me chamo em Gué Caetumba, da aldeia do Tombenci